Boa noite, companheiros e companheiras! Boa noite, lutadores e lutadoras do povo brasileiro! Querido ato que a gente construiu em unidade nos movimentos sociais, um ato de amor, de ternura, de cultura contra o ódio e a incoerência. Nós, isso nós brasileiros, não tomamos a luta do povo brasileiro pela democracia. Eu queria te parcear o Datafolha para fazer uma pesquisa, para saber a faixa etária da população que luta pela democracia. Porque a noite eu me pergunto onde estão os estudantes, onde está a jogatude que não vai para a passeada na direita. Eu digo, está aqui, está do lado da cadeia para agora. E lá não, e lá não vamos para a passeada nos lojinhas, porque não nos sentimos apresentados por Bolsonaro, por Aécio Medi, por Márcio Sérgio. E aí nós perguntamos, será que os políticos do lado de lá estão preocupados com o nosso futuro? Será que eles estão preocupados com a nossa volta do Saúde, com o financiamento do FIED, com as portas das universidades federais? Estão preocupados com os desempregos da juventude? Não, não estão preocupados. Por isso, a juventude que tem um futuro, luta para construir o seu caminho de mais oportunidades, que é esse projeto que nos é pretenda. Mas companheiros e companheiras, a gente não avança. É uma democracia, só que a democracia, nós podemos usar, só que a democracia pode fazer uma viada. Por isso, ao real, nós somos estudantes, que tem 80 anos de joia, de mundo pela democracia, mais uma vez, se coloca na frente dessa batalha. Dizendo não aos domistas, dizendo não ao impeachment, que tem vários inimigos, tem vários inimigos, tem vários inimigos. E nós, que já derrubamos o presidente da República, através do processo de vítima, sabemos muito bem que precisa pesada, que precisa gentil, que precisa ser prova de que existe em todo o regime de combate a poluição. Não pode ser, nem a luta de balança, que é da lá na prisão, que não configura a crime de responsabilidade. É por isso, que a urna dos caras pitadas, se coloca contra esse vítima, porque em vítima, não tem vários legal e golpes. Vamos nas ruas, na luta do chique, com muita bala, com muita luta, e a juventude está presente. Aqui está presente o movimento estudantil. Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu, aqui está presente o movimento estudantil. Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu, aqui está presente o movimento estudantil. A Unis somos nós, nossa força e nossa paz. A Unis somos nós, nossa força e nossa paz.